Você já deve ter sido atendido por esse profissional caso tenha tido alguma queixa ocular, mas o nome dele é um pouco desconhecido para muita gente, optometrista. O optometrista é um profissional de nível superior que está voltado para a avaliação da saúde primária visual da população, de toda uma sociedade. E ele vai fazer toda a avaliação onde ele mensura a necessidade de um uso de correção, como hipermetropia, miopia, astigmatismo. Mas não só isso, ele vai avaliar dentro de uma ficha de anamnese, mesmo antes de qualquer procedimento, se essa pessoa precisa de um optometrista naquele momento ou se precisa primeiro fazer uma avaliação com um profissional da área da saúde médica. A palavra optometria vem do grego. É uma junção de opto, que significa visão, e metria, que significa medida. Apesar de o nome ser pouco divulgado, a optometria é uma profissão que data do início do século passado. A optometria, apesar de pouco conhecida, ela vem de longas datas. No Brasil se tem a notícia ali pelos anos de 1932, quando foram feitos dois decretos, um de 1932 e outro de 1934. E ali, no artigo 38, constava que era proibido os optometristas abrirem consultório para atendimento de clientes. Bem, naquela época não existia o optometrista de nível superior. Então, tudo indica que ele foi feito, aquele decreto, para os optometristas práticos, com razão. Mas hoje, segundo o advogado, já há até ensino superior em optometria e as necessidades mudaram. Em dezembro, então, o Supremo Tribunal Federal ratificou uma decisão que havia sido tomada em outubro, mantendo a validade dos decretos. Ele decidiu, por unanimidade, a partir de uma ação movida pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, que esses profissionais poderiam atuar na saúde primária da visão. E aí, ele vem novamente argumentando, ele acolheu praticamente toda a argumentação feita e determinou que aquela decisão não valeria para os optometristas de curso superior. O que quer dizer que esses profissionais podem agora exercer a profissão. E, mesmo assim, frisou que tem que ser regulamentado pelo Congresso. Uma das demandas agora da categoria é de que o profissional possa ampliar ainda mais sua atuação, trabalhando, por exemplo, em unidades básicas de saúde, onde há uma demanda reprimida por atendimentos de queixas oculares. São pessoas que, muitas vezes, ficam muito tempo numa fila de espera e que não necessariamente precisariam passar apenas por um oftalmologista. Essa é uma possibilidade real com a última decisão do STF, diz o vereador Fernando Mendes. O parlamentar é um defensor da classe trabalhista há muitos anos, sendo autor de um projeto de lei de 2017 que visava o reconhecimento da profissão em Campinas. A Câmara Municipal de Campinas, vamos dizer assim, está de parabéns pela recepção e pelo interesse de entender sobre optometria. Eu tive o cuidado de conversar com todos os vereadores, com o presidente da Câmara. Fizemos, aqui na casa, nós fizemos três audiências públicas, chamando, inclusive, os médicos também. Houveram muitas discussões. Nós conseguimos criar um projeto chamado Outubro Brilhante, que é um projeto de popularização da optometria para fazer triagem primária. Nós conseguimos já atender mais de duas mil pessoas. Deu uma parada por causa de pandemia. Nós conseguimos fazer um projeto aqui do gabinete optométrico, onde o prefeito John Antonizete, o então prefeito John Antonizete, ele sancionou esse projeto em meio a uma série de contrapontos dos médicos que não querem que isso aconteça. Enfim, a Câmara sempre deu um apoio. Presidente do Instituto Íris em Campinas, Ana também estuda ainda outras atuações para os optometristas da região. O Instituto Íris, ele vem com apoio da Câmara na pessoa do vereador Fernando Mendes, onde a gente trabalha tanto na parte jurídica, educacional, e também com projetos que auxiliem a melhora da população. Hoje nós estamos formulando um projeto onde coloca optometrista também dentro das escolas, como agente primário da saúde visual, como existem outros agentes não médicos dentro das escolas, para avaliar essas crianças, onde 80% delas não tem um bom rendimento escolar em função de algum distúrbio. E esse distúrbio, ele pode ser uma hipermetopia, uma miopia, um astigmatismo, mas também pode ser uma disfunção óculomotora.